Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 12 de dezembro de 2023 Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira da América Latina Festa, Segunda Semana do Advento Terça-feira, Primeira Leitura Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abá, ó Pai! Assim, já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro, tudo isso, por graça de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus! Salmo responsorial Manifestai a sua glória entre as nações Cantai ao Senhor Deus um canto novo Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira Cantai e bendizei seu santo nome Manifestai a sua glória entre as nações Dia após dia anunciai sua salvação Manifestai a sua glória entre as nações E entre os povos do universo seus prodígios Manifestai a sua glória entre as nações Publicai entre as nações Reina o Senhor Ele firmou o universo inabalável E os povos Ele julga com justiça Manifestai a sua glória entre as nações Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa Dirigindo-se, apressadamente, a uma cidade da Judéia Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria A criança pulou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com um grande grito, exclamou Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos A criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou Por que será cumprido o que o Senhor lhe prometeu? Então Maria disse A minha alma engrandece o Senhor E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor